Fica uma coisa sensacional também, como é que tá esse vai e não vai aí do Porto de Santos? Vai leiloar, não vai leiloar, vai sair, não sai, como é que tá isso aí? Vamos lá, Porto de Santos. Eu tô querendo, é que eu tô com uma grana também, pode ser que eu entre nessa. Ele quer receber algumas mercadorias. As mercadorias do Porto de Santos. Da Colômbia, ele, colombiano. Na Colômbia deu uma virada aí pra esquerda. Não, mas de verdade, como é que tá essa questão do leilão do Porto de Santos? Então, esse ano a gente fecha o ano com mais 43 ativos, aí vem os 15 aeroportos e vamos privatizar portos, né? A gente começou no dia 31 agora de março, fizemos a primeira privatização de um porto público na nossa história, foi a companhia DOCAS ali do Espírito Santos. Agora vem o Porto de Itajaí e o Porto de São Sebastião, que são os próximos na esteira. E a gente quer fazer esse ano, até dezembro, o leilão do Porto de Santos. A gente fecha os estudos do Porto de Santos agora até o final de julho. Protocolo no TCU. O TCU tem sido parceiro do governo na agenda de infraestrutura, tem dado a segurança jurídica pra esses processos, pra nós. E aí o TCU soltando isso em 60, 70 dias, a gente faz o leilão esse ano. Se precisar de mais tempo, aí o leilão vai ficar pra janeiro do ano que vem e eu publico o edital ainda esse ano do Porto de Santos. Bom, é uma baita tua agenda, né? Lógico. Porque você vai pegar um porto que dava prejuízo de 400, 500 milhões em 2018. Aliás, todos os portos públicos davam prejuízo em 2018. Caramba. Todos, todos, todos. Não é fácil. Não é fácil. Tem que conseguir em todos. Um cara ruim sozinho não faz perder tudo. Então, mas é o que o cara fala. Mas isso é um grande problema. Porque, por exemplo, que nem o correio dá lucro agora. Aí o cara fala, é, por que vai vender se tá dando lucro? Agora nós vendemos. Mas aí que as pessoas não entendem. É que nem um apartamento. Você tem um apartamento todo zoado, lascado. Ninguém vai pagar nada por isso. Quando valoriza. Se ele tiver encotado, ele vende. Então, mas isso aí é o quê? É a gestão ou acabou o jabá? Acabou o jabá e a gestão. Os dois. São essas duas coisas. As duas coisas. Integridade e governança. Então, hoje a gente tem gestores nos portos que são técnicos. Que estão olhando realmente EBITDA. Estão olhando produtividade. Tem uma visão pro erário. Olhando pro brasileiro como o principal acionista daquele ativo. Ontem mesmo eu fiz um balanço do Ministério. Passando os nossos resultados nesses últimos três anos e seis meses. Especialmente nesse primeiro semestre de 22. Ou seja, eu tô olhando pro brasileiro que tá me assistindo. Nós todos aqui. Nós somos acionistas. O cidadão bota recurso lá. Paga imposto pra caramba. E ele quer ter o retorno desse serviço. Então, a gente precisa dar transparência. Então, lá é governança. Então, assim, reduzimos na carne. Mandamos muita gente embora pra ajustar a casa. Não fazia sentido. Contratos de terceirização também, às vezes, nos portos. Com excesso de recurso humano. A gente olhou pra máquina com um olhar responsável. Porque a gente sabe que quando você olha isso aqui, gera um efeito cascata. O emprego vai ser gerado de forma sustentável. De forma que realmente dá retorno pra sociedade. Então, o esforço nosso é esse. Porto foi isso. Governança e integridade nos nossos portos. O Porto de Santos, esse ano, vai fazer 400 bilhões de lucro. Ou seja, saiu de um prejuízo de 500 pra um lucro de 400 milhões. Então, chegou a hora de vender. Como o Dani estava falando aqui, o Sami estava falando. A gente precisa vender esses portos pro setor privado. Pra trazer eficiência. Porque acontece. A gente tem... O setor privado tem apetite. Quer investir. O Brasil há 40 anos. Tem quatro décadas que a gente transfere ativos pro privado. E a gente tem a fama no mundo de cumprir contratos. De respeitar contratos. Agências reguladoras independentes. Então, isso gera pra nós uma competitividade internacional muito grande.